ANGEMO Onde é que foi? Estou assim? É Ribamar É? Ribamar, quem disse foi Lewis É o Ribamar? É É Ribamar? Tá bom, Ribamar O recurso foi mudado pra Ribamar agora, beleza? Tá bom, Ribamar Eu pensava que era pra onde? Raposo? É porque eu só copiei lá Aquela que tu mandou lá Eu sei É porque eu botei assim, Ribamar ou Raposo, né? Dá, hoje é passeio Não é correr não Tchau Tá bom Tchau 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 MENTI dengan MUER E é todo de alumínio É, né? Tem nada de ferro não É esse daí Vem cá e ele desmonta Se eu quiser tirar do meu voo Bota no meu céu Pode Desde que tenha Hacker, né, o carro O carro tem que ter rack de teto Ah, tem que ir primeiro Comprar um rack de teto É Foi isso que eu fiz Eu comprei o rack de teto Comprar um rack de teto aí Que você não pode ir Não tá sabendo O rack de teto O rack de teto foi uns 400 Comprar um 409? Também Total 700 e pouco investimento É Mas só pega rack de teto Quem tem o carro Que tiver lá naquela lateral Que recebe o rack de teto Eu vou tirar foto do meu voo E do meu celta Eu não sei que lateral é essa É em cima Tem que ter mais a Carra básica Eu não sei dizer o nome Tem que comprar Vambora, acabou É Vambora, vem? É Ok. A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos lá. 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 Oi? Vamos lá. 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 , Vamos lá. 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 Vamos lá.